Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Mas antes mesmo de falar de Santa Bárbara, vamos retornar um pouco. Eu vou falar sobre a história da ferrovia em Santa Bárbara. Mas na região, a ferrovia, a primeira, chegou em Piracicaba, era da Companhia Ituana. Então, em Itu foi criada uma companhia de estrada de ferro, cujos trilhos eram bitola métrica, um metro entre os trilhos. A que nós temos aqui é de 1,60m, a inglesa. Então, no final do século XIX, Piracicaba já recebia o trem que passava por Itu, Indaiatuba, Capivari, chegava até São Paulo. Então, de uma certa forma, Piracicaba tinha a sua ferrovia. Com o passar do tempo, nós tivemos saindo de Campinas, de Júliaí, Campinas, passou pelas terras ali da divisa com Campinas, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E ela foi inaugurada no dia 27 de agosto de 1875, com o nome aqui de Estação de Santa Bárbara. Esse é aquele eterno problema em torno da qual surge uma vila que ficou conhecida como Vila dos Americanos e aí a cidade americana e aquela briga com Campinas e Piracicaba para saber de quem era a vila. Eu sempre falo que é de fato e de direito. De fato, é uma vila de Santa Bárbara, porque Santa Bárbara autorizou a construção em volta de sua estação e porque Campinas tinha autorizado a construção da estação. Mas isso é porque estava ali naquele pedacinho de terra, não é? Mas esquecendo isso, a americana já é emancipada e tudo e ok. Mas Piracicaba não estava muito contente com a sua Ituana, que depois foi incorporada pela Sorocabana, lá de Sorocaba, uma nova companhia. Mas o povo não estava feliz, estava querendo a chegada da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Em 1902, com uma grande festa, Piracicaba comemorou a assinatura do convênio com a Secretaria do Estado para a construção de um ramal. Então, saindo do tronco ferroviário e chegando até Piracicaba. Bom, a Câmara de Piracicaba teve que depositar bastante. A nossa aqui não depositou, nós ficamos quietinhos, porque tínhamos a nossa ferrovia. Então, nós não depositamos nada. Mas, em 14 de julho de 1917, foi inaugurado, então chega até nós aqui, a nossa estação, o nosso ramal. Aliás, quando nós falamos de nossa estação, nós comemoramos aí, são 17, 19, Então, são 102 anos da inauguração de nossa segunda estação. E Piracicaba ainda continua esperando, esperando. Só em 29 de julho de 1922, é que o trem, então, é aberto o ramal de Santa Bárbara até Piracicaba. Naquele tempo, inaugurando a primeira estação, que era do Caiubi, a estação de Tupi, a chave do bairro Conceição, Taquarau e a estação lá de Piracicaba, na Paulista, lá em cima. Então, esse é um pouquinho da história da chegada do ramal ferroviário em Santa Bárbara. Então, nós tínhamos, então, o tronco ferroviário, em 27 de agosto de 1875, foi inaugurada a nossa primeira estação, a estação de Santa Bárbara, em torno da qual surge a cidade americana. Em 1917, nós tivemos aqui, então, a inauguração de nossa segunda estação, aqui mais próximo ao centro. Como eu falei, comemoramos 102 anos. Agora, quero chamar a atenção de todos que me ouvem. Visitem a nossa exposição, porque a Fundação Rome acaba de inaugurar, aí na comemoração dos 102 anos, o Memorial da Ferrovia. Então, está muito bonito. É mais um museu para ser visitado em Santa Bárbara, não é? E que está aberto a toda a população, principalmente aos domingos. Muita gente vai à feira e pode fazer uma visita até o Memorial da Ferrovia. Então, hoje eu comentei sobre a história um pouco da ferrovia em Santa Bárbara. Em próximos programas, nós vamos falar e mostrar imagens dos últimos trens, aqui em nossa linha. Até o próximo programa. Valeu!